Hi everyone! Meu nome é Natália, sou professora aqui da Cultura. Agora você pode aprender inglês em três meses, com aulas ao vivo, com toda a qualidade que só a gente tem. Dia 6 de outubro começa o nosso novo semi-intensivo para iniciantes, mas olha só, é o último do ano. Para saber mais informações, clique aqui no link e ganhe duas aulas experimentais gratuitas.